Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma vídeo aula sobre Autodesk Inventor 2015. Pessoal, continuando aí o assunto sobre os arquivos SAT, os arquivos AIGIS, eu vou trazer uma dúvida aqui bem interessante e com certeza se você trabalha com peças de outros softwares ou até mesmo prestando serviço para empresas que tenham projeto 3D, talvez isso já tenha acontecido aí no seu dia a dia. Bom, eu vou abrir aqui uma montagem AIGIS e na sequência eu vou explicar passo a passo. Bom pessoal, a montagem em si, no caso aqui é uma peça de um motor, eu já fiz o modelamento dessa peça em várias vídeo aulas, ok? Mas qual que é o problema desse arquivo aqui em específico? Primeiro, nós temos aqui a matemática AIGIS de uma forma como se fosse malha, como se fosse uma superfície onde ela não tem ali volume, somente é uma casca, vamos entender dessa maneira. O outro problema seria que você não consegue editar essa estrutura para remoção de uma peça, enfim. E isso pode acontecer devido ao software raiz, aonde ele foi modelado. Muitas vezes a indústria mecânica, automobilística ou aeronáutica não quer passar o arquivo original ou até mesmo o arquivo que foi construído, um automóvel, um avião, uma peça ali de uma estrutura mecânica, enfim. Então eles encaminham por um terceiro que vai construir, por exemplo, a embalagem, que vai construir sistemas de chapas e moldes ou até mesmo para uma prototipagem digital. Então é transformado em um arquivo AIGIS aonde você não consegue trabalhar em cima dela, ok? Faz de conta que eu quero trabalhar então com esse motor, ok? Só que essa base aqui para mim seria um problema. Vocês com conhecimento básico já no Inventor iriam partir para o princípio do que? habilitar um comando de 2D, sketch no caso, na verdade criar um sketch, levantar aqui uma estrutura, ok? Como se fosse uma base ou um retângulo e executar o comando de extrusão, só que dessa vez pelo elemento de cut. Só que olha só, independente do lado que eu faço, a posição que eu faça, esse sólido ele não tem nenhuma compatibilidade com a malha. Mesmo que eu faça uma extrusão aqui de 50, ele não habilita a nossa opção aqui de cut. Então essa matemática ela fica totalmente bloqueada, totalmente travada. Bom, deixa eu voltar aqui e deletar esse sketch que não tem nenhuma função e conforme eu fui trabalhando com essas peças no dia a dia, conforme eu fui recebendo modelos de clientes, até mesmo devido ao fato de não poder mexer na estrutura, acontecia o seguinte, eu tinha que modelar uma estrutura, ok? De transporte para essa peça, só que o produto final não tem essa base. Ao invés de eu perder tempo ligando para o fornecedor, mandando um arquivo que às vezes é muito grande, esperando ele resolver o arquivo, eu deletava essa estrutura dentro dessa malha. Mas pera lá professor, você falou que é impossível excluir. Sim, é impossível excluir pelo método de extrusão sketch. O truque aqui é simples, olha só. Dentro da minha árvore de construção, eu vou encontrar primeiramente a montagem, o nome principal desse arquivo Aiges. Na sequência eu vou encontrar as peças, ele tem aqui um item de report, que é um arquivo de conversão, na verdade deve ter alguns dados das superfícies, das malhas e assim por diante. Bom, eu tenho aqui as próprias superfícies, no caso ele chama de superfície one, a primeira superfície. Logo abaixo eu tenho o componente, na verdade é o camposite, na verdade é como se fosse a estrutura em si, ok? Logo abaixo vai vir o viewmaster, que são as formas de visualização, tem os campos de origem, que são os nossos famosos planos e os pontos e eixos, e logo abaixo eu encontro mais uma vez uma montagem, ele repete o meu item aqui, ó, de componente, é a mesma estrutura. Se você clicar nesse componente e apertar o botão delete, ele vai excluir a sua montagem por completo. E isso é um problema, você não consegue depois voltar e ficar criando uma estrutura em cima. O truque aqui, pessoal, é o seguinte, eu vou utilizar a parte inferior para ficar um pouquinho mais fácil. Eu vou clicar com o botão direito em cima do componente, ou seja, do camposite one, e eu vou selecionar a minha opção de copy object. Selecionando esse item eu vou poder copiar ou até mesmo deletar alguma estrutura. Dei um clique nesse ícone, ele vai literalmente abrir uma nova janela, ou seja, o meu copy object, e aqui eu vou ter duas formas de seleção. Primeiro, eu tenho a superfície por face ou face, ou por body, que na verdade é pelo corpo da minha estrutura. Bom, a seleção de body, ele não vai te dar muita facilidade, porque ele vai selecionar a estrutura por completo, então não vai ser muito viável. Então eu seleciono aqui face, ok? E logo abaixo eu vou ter aqui quatro opções, que seria o meu create new. O primeiro item aqui é o group, ele vai criar uma separação de grupo das faces selecionadas, ele vai tirar um grupo específico de seleção. O próximo item seria reparar geometria, no caso se tiver uma superfície. Depois eu vou encontrar aqui superfície ou surface, e depois eu vou encontrar o componente, o camposite novamente. Dessas quatro opções, eu prefiro trabalhar com o item de superfície, porque ele vai facilitar o meu entendimento e o meu item de exclusão. Bom, algumas pessoas preferem trabalhar com o componente, eu vou fazer a simulação depois por componente para vocês verem a diferença. Beleza. Do canto inferior aqui direito, tem um item que é o deletar original. Na verdade, se você tirar esse tick mark, ele não vai fazer nenhum item, ou seja, vai perder todo o princípio dessa minha modificação. Então deixem habilitada a opção deletar original. Bom, agora a gente chegou no ponto que o exercício em si é braçal, que seria o seguinte, ó, selecionar todas as superfícies que eu quero deletar. Então eu vou ter que clicar na parte inferior aqui, ó, da base, e selecionar toda a estrutura. Independente de quantidade de superfícies, eu vou ter que selecionar todo mundo que eu quero deletar. Feito isso, eu clico no botão apply, ou seja, aplicar, e ele indica que a melhor forma de trabalhar com isso seria pelo composite, que na verdade é aquele último item de grupo, ok? Como é somente um alerta, se você quiser continuar, pode apertar o botão yes, que ele já vai separar a sua estrutura. Bom, olha só o que aconteceu com a nossa árvore aqui de construção. Ele colocou aqui composite one, que é a estrutura superior, e logo abaixo ele colocou todas as superfícies independentes. Repare então que agora vocês podem fazer uma seleção unitária pela estrutura. Sendo assim, você pode clicar nesse conjunto todo aqui de superfície, clicar com o botão direito e selecionar a opção delete. Você literalmente excluiu aquele processo de base. Óbvio que você tem ali alguns componentes como parafuso, enfim, mas são malhas independentes. Bom, isso vai te dar muito mais liberdade para trabalhar com os arquivos ágeis. Por exemplo, se a sua peça que foi enviada tem um pino e você não quer aquele pino, ou se tem um caminho ali que vai ser executado o preenchimento de material e você não quer apresentar o material e quer remover, pode acontecer de você ter que editar esse arquivo ágeis. Bom, vamos para o segundo método que talvez fique um pouco mais clean a sua forma de seleção. Bom, agora eu quero remover essa polia aqui na parte de trás do meu conjunto, ok? Bom, eu vou repetir o processo. Eu vou em composite 1, ok? Dentro da minha montagem e apertar o botão direito. Eu vou selecionar o item copy object, ou seja, que eu estou copiando e deletando o original. Bom, aqui body também não vai adiantar nada, eu mudo para face. E no create new eu vou no composite que é o último botão, que ele tem exatamente esse símbolo aqui de como se fosse uma malha, ok? Deixo o delete original aplicado e agora eu vou selecionar então aqui a superfície dessa minha polia. Bom, tomem cuidado porque mesmo sendo um arquivo ágeis, ele é como se fosse translúcido e isso pode atrapalhar na sua estrutura, na forma de seleção. Bom, vamos supor que eu selecionei toda a polia. Vou clicar no apply, ele vai literalmente tirar essa minha estrutura do modelo original e eu posso fechar agora a janela. Bom, dentro da estrutura de montagem, reparem que ele não colocou as superfícies independentes e sim ele criou um novo componente. Tem aqui composite 1, que é a estrutura base e logo abaixo, composite 2, que é a polia que eu selecionei. Então a maneira mais clean de você não ter que ficar selecionando várias faces para deletar, seria esse grupo, ok? Bom, da mesma maneira que eu deletei a superfície, aperto o botão direito e seleciono o delete. Ele vai excluir toda a polia, todo o componente que eu fiz a seleção, ok? Bom, uma dica que eu tenho que deixar para vocês, nunca façam esse método no arquivo original, criem uma cópia antes de vocês fazerem todo esse método, porque uma vez deletado e salvo esse seu arquivo ágeis, ele não vai conseguir recuperar depois a matemática, mesmo que você tente recuperar pela árvore, ele não vai voltar na sua estrutura, ok? Para matar essa aula com chave de ouro, eu vou trazer uma dica que às vezes o pessoal acaba aqui perdendo tempo, mudando o material, até mesmo a estrutura. Como deixar esse item translúcido com uma superfície opaca? Como que eu posso visualizar essa peça? É muito simples. Você vai vir dentro aqui da sua montagem, ok, desse motor, clicar no componente One com o botão direito e desabilitar aqui o componente de translúcido, ou seja, deixar o componente opaco. Desabilitei essa opção, o seu item agora tem as cores originais da peça. Óbvio que o inventor fez aqui uma conversão para tentar encontrar a estrutura, mas chega mais próximo do que é o real. Bom, pessoal, com certeza alguém já deve ter passado por esse problema para o pessoal que está começando a trabalhar com o inventor e está trabalhando com fornecedores e tem esses arquivos ágeis, eu acho que é uma solução muito válida, ok? Então é isso aí. Se você gostou, clica aí no gostei, curta e compartilha, divulguem para os seus amigos para que mais e mais pessoas possam aprender a trabalhar com o Autodesk Inventor gratuitamente e com certeza esse tipo de problema, que às vezes parece sem solução, possa ser resolvido de uma maneira muito mais clara, fácil e rápida, ok? Então é isso aí. Como sempre, quero deixar o meu forte abraço, muito obrigado e... Fui!